Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora, boa! Na hora sagrada! Na hora do almoço! Chegando o Balanço Geral pra comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do IBGE, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Isso mesmo! Não me abandone! Vem comigo, abrindo a Semana de Informações. Que Deus nos dê uma excelente semana, né, Nag? Se Deus quiser, né? 11 de março de 2024! E o BG já está no ar! Tem imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna! Aí, ó! É! Ele tá assumindo hoje aqui como diretor, né? E já põe logo a imagem de perto da casa dele, é impressionante, né? Não, se cada diretor que assumir aqui ficar mostrando só a imagem da casa dele, vai ficar difícil. Olha aí! Felipe Bebiano! Tamo junto, Bebiano! É ele que me comanda agora, filho! Hein? Agora você deixa, ó! Ele tá mostrando Vila Isa, que ele mora ali naquele pedacinho ali, né, Bebiano? Naquela região ali, né? É, tamo junto! Viva Vila Isa! Vila querida! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando aí a BR-116! E esse retrato de frente, né? Da Pedra Negra! Aí, Ibituruna! Aqui você deixa! A temperatura pode chegar a 35 graus! Tá quente! Ontem, graças a Deus, esquentou só um pouquinho, né? É! Umidade relativa do Avaria de 57, 91%! Vem comigo, porque tem informação no ar! Seja bem-vindo, Felipe Bebiano! E o balaio tá cheio, ó!